Então essas coisas assim, que se a gente não filmar, as pessoas não acreditam, o que que você está na boca? Fala pra mim, o que que é isso aí? É sua língua? Não! O que que é isso aqui? Você vai rotar a bolinha, você tá ouvindo? Me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá, me dá esse sabão, samurai, samurai, me dá isso aqui, samurai. Na minha mão, samurai, pode ficar aí, pode ficar aí, me dá, solta, solta agora, solta, eu hein, olha só, comendo sabonete. Isso é certo, samurai. Isso é certo, samurai. Comendo sabonete, samurai. Tava gostoso, meu filho, tava? Se beber água, arrota a bolinha.